Aqui foi quando eu encontrei meu primeiro adversário, e eu só dei peito nele porque eu queria ter certeza que ele tinha sido eliminado. Depois daqui eu rushei em um cara, mas eu não tinha percebido que tinha havido dois, mas mesmo assim foi fácil de levar. Aqui no final, mesma coisa, eu ainda estava muito miado.